Salve rapaziada, beleza? Que é o Michael, tô aqui com a tropa Mac aqui Sessão 15 15 na sessão, encontrozinho de carro Blade aqui Tranquilão Quem tem headset e quiser mandar um salve aí, pode falar, beleza? Salve! Beleza, beleza, beleza Então partiu, então, né? Ah lá, mano, que bonito E aí, vocês já escolheram o local do encontro já, turma? Do encontro Sim, quem vai puxar, então? Bora, bora, então Vai lá, o Toquinho vai puxar, então, galera Todo mundo atrás do Toquinho No bom sentido, claro Vamo que vamo, vamo que vamo, galera Puxa Deixa eu ver como é que esse carro é em primeira pessoa, mano Fist Camera Caraca, mano, o motor é altão, velho O motor atrapalha a visão, mano Aí, Juninho, passa, Juninho Sem bater, hein, galera Filho de Indiana Todo mundo atrás do Toquinho Ó, depois vocês vão participar da autoescola dos Mac, aí, mano Ensina piscinando a pilotar, aí, mano Vamo fazer a autoescola depois, ô, Breno O que que cê acha da ideia? Autoescola no GTA, mano Dez aulas Caraca, quase que eu bati, mano Sabe por que que eles batem muito? Eles vão na contramão, velho Por isso que eles batem pra caramba Bate nos NPC Eles não entendem que não é pra ir no meio, tá ligado? Pô, tá me chorando, galera Pô, a galera tá chorando No lugar O Gesso tá brigando com o Porsche ali, mano Ainda bateu em mim, mano Ó lá Nossa, velho Porra, Adriano Meu Deus do céu O cara parece virou uma laje, mano Esse moleque sabe jogar videogame, não, velho É o mal, não Não tem precisão nos dedos, brother Gesso ou Adriano? Gesso marca aí, ó Não sei quem é, não Olha lá o piloto Como é que faz, filho Olha lá Isso que é piloto, velho O resto é O que é isso? Uma lanterna, brother? O que é isso aí, velho? Essa luz aí na minha cara aí, mano Você é louco? Olha pra cá, Gustavo Olha pra mim Olha pra mim Ai, maluco Aqui Quem quer dinheiro? Quem tá precisando de dinheiro aqui na sessão? Eu, eu, eu Vem aqui, homem Vem aqui Eu, 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 eu Cadê tu? Eu tô aqui Ô, Dark, louco Você vai amassar os carros, velho Deixa esse carro quieto aí, mano Pega dinheiro aí, Silupita Tu mete, mas vai dar dinheiro Pô, acerta os carros Acerta os carros no talento aí Pô, esses dois carros aqui, ó Do Juninho e do Dark, louco Bota o carro aqui, velho Tem vaga aqui, ó Bota um outro carro aqui Pô, bota tudo certinho, mano Isso é bagunça, parada Eu não sou mecânico, não Não sou mecânico, não, velho Leva na mecânica Ah lá, mano O Dark, louco, sabe jogar videogame, não, brother Esse Dark, louco, é o Coringa Eu sei que é o Coringa Aí um cara desse Aí um cara desse consegue jogar um Gran Turismo na vida Duvido, mano Estaciona aí, Vini Vini, estaciona o carro, Vini Eita, caramba Foi sem querer, cara Ah, tá É porque eu apertei bola pra sair do menu de interação Eu vi a interação que você teve ali Oi 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 Pode pegar aí, pode pegar aí, pode pegar, pode pegar que a gente ostenta. Galerinha, deixa o like aí, hein, galera. Se quiser entrar no comando é PSN Social Club, não é e-mail, beleza? É Nick Names, dos dois aí, tá? Fechando aqui o encontro aqui da galera. Cara, quem tá atirando em mim, velho? Quem tá atirando em mim? Vai levar banimento na conta e depois não chora, hein? Depois não chora. Olha o Moni aí, ó. Pega o Moni aí, filhão. Pega aí o Moni aí, filhão. Ô, Nick, pode fazer uma pergunta? Fazer o quê? Fazer uma pergunta? Não, melhor não, velho. Não, mas eu quero agora. Qual a pergunta, velho? Para com isso, Vini. Entendi nada, velho, mas deixa quieto. Aí, o que tem uma corredinha pra gente fazer aí, velho? Uma corredinha bacana. Ah, filha da mãe. Quem tá aqui? É o Dark. Gustavo, não se mete, Gustavo. Não se mete, Gustavo. Você vê que é briga de rua. É Street Fighter, mané. Não se mete. Toma, derrubei o Gustavo. Olha lá como é que eu matei o Gustavo, velho. Ih, tô batendo em mulher em geral, mané. Toma também, Shupito, também. Não tá. Tô esperto. Aí, vamos fazer uma corredinha, vamos fazer uma corredinha pra finalizar o encontro na corrida. Aí, Breno, chama lá, Breno, naquela corrida speed lá. Não, 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 não. Para de atirar de Snipe, velho. Calma aí, calma aí, calma aí. Como é que ele tá atirando a gente aqui, mano? Chama lá, Breno, aquela corredinha esperta pra nós finalizar o encontro. Corre não, filhão. Corre não, filhão. Ah, corre eu tô aqui. Vamos pegar. Corre não, filhão. Corre não. Toma, soltário. Toma, tomei. Ai, 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 ai. Ai, ai, ela caiu, caiu. O pisadão dele. Toma, soltário. Ai, tá vindo aí, ali, tá aqui. Ai, vindo aí falando aí, ai, ai. Cadê o, 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 chama aquela corredinha esperta pra nós zoar lá. Só guerra de ovo. Fecha a coquinha para o trabalho. Eu te limitei. Tá quieta, são dezesseis pessoas. Eu sou uma foca aqui, ó. Vixe, eu acessou, né? Fiz dezesseis pessoas, né? Se tivesse cinquenta, eu ia botar cinquenta também, mano. Os de todos os carros, eles estão um perto do outro aí. Bora lá, velho. Bora. Quem chamou? O brilho. Cadê? Pra mim não apareceu não, velho. Eu sou um dos que não vai morrer. Eu sou um dos que não vai morrer. Pra mim não apareceu não. Chama lá, entra lá e me chama lá, ó, Toquinha. Ah, né? Vai com o speedy. 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 Agora apareceu pra mim. Cama lá. Cama lá. Cama lá. Cama lá. Ah, é, tá entrando agora. Não lhe interessa. Que 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 aconteceu lá na tua comunidade? Não sei. Não. Ó, só a galera do comando. Resto aqui, cabrano. Oi, mais. Oi, meu filho. Pra falar. Quem é? É, né? Só a galera do comando, filhão. Limpezo, filhão. É a gente assumar aqui, né? É, é isso mesmo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ih, não apareceu pra mim aqui ainda não, cara. Quando apareceu a seca, beleza? Ô Marc, tem uma volta? Uma volta não. É uma volta mesmo. É uma corrida longa, velho. Eu vou ter um skill test. É Need for Speed 3, filhão. Chora! Cara, só 40. Very long race. 45 km. 14 minutos, mano. Ô Marc, eu tenho um skill test aqui de moto. Eu tenho um skill test de moto. Que fome que ela não deu. 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 Caramba, velho. Não interessa pra você, palhaço. Tá, mas eu tenho um skill test, hein, Adriana? Com isso, né? Ô, papai, papai. Meu Deus do céu, meu Deus. Ô, papai. A Adriana pega a pele já colocando dentro do nariz, Adriana. Eu tenho um skill test. Eu tenho um skill test. Caramba, velho. Que fome que ela tá chupando aí, velho? Tem um skill test. Tem um skill test. Tem um skill test. Tem um skill test. Partiu, 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 mano. Olha lá. Você só lutou, filho. Você é louco. Eu tenho um skill test. Sério, velho. Se ela nem erra, ela é desse domingo. Eu vou ficar em mim. Falta o Eduardo. Deixa ela dentro do meu... Ai, doido, velho. Eu acho que já tem todo mundo aqui, né? Eu tenho um skill test. Eu tenho um skill test. Que eu não trabalho. Tudo parando. Só os preparados, filhão. Deixa eu ter italiano. Deixa eu ter apoio. Deixa eu ter apoio. Deixa eu ter apoio aqui, hein? Deixa eu ter apoio aqui. Deixa eu ter apoio aqui. Deixa eu ter apoio aqui, né? Que merda é essa aí, velho? Estou de viadagem, mano? É a Adriana, a gente está fazendo a tua bota, velho. O viadagem quer ir ali, ó. Tá tudo de barriga? Porra. É a Adriana. A Adriana aí, velho. A Adriana está em bota. A Adriana. A Adriana está participando aqui da corrida. Eu, né? O Delicies, que sou eu, né? A Adriana. A Adriana, na moral, vai falar que a gente está dormindo aqui. Caraca, que carrozinho, meu Deus. Faz um todo mundo. Vou apostar em todo mundo, velho. Vou apostar em todo mundo. Ah, mas eu estou pintando muito. Tá lindo. Meu Deus. Tá falando de mim, tá louco. Eu vou apostar em todo mundo. Eu não sei. 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 Eu tenho dinheiro em todo mundo. Eu tenho dinheiro em todo mundo. Ah, os caras estão rodando. Eu estou tentando. Então eu estou novamente. Eu não estou limpendo. Cara, cara, cara Nossa, tá dando lugar de buscar ele Ele caiu lá do outro lado, velho Para de rodar, velho Atece ele aí, ó Teve uma pioria, ele tava certo aí, ó Teve um pouco voando Não sei Ah, tá brincando com você que voltar Não sei Começar a vomitar lá, mas é nem engraçado É, eu vou ficar bonita Caramba, tem metilagem de cabecinha, né? Ah, mãe, tá brincando Caraca, o Dark é louco, mano É igual o maluco, mano Porra, esse moleque sabe jogar videogame não, cara, não é possível, mano Não sei Ele deu O Nerd, o Nerd tá ali Tá dormindo Olha o que cara É o jurinho de sacanagem aqui Caraca, mano, o moleque, como ele conseguiu virar meu carro na lateral, velho Não sei Foi tudo, cara Foi tudo, cara Foi tudo, cara Na hora que o Mac bateu, eu bati nele, de cabeça pra baixo Na hora que o Mac bateu, eu bati nele, de cabeça pra baixo O Mac fez uma safaruga Olha o pacuinho Ah, velho Ah, velho Ah, velho Que velocidade é essa Caramba, velho Caramba, velho Eita Se ferrou, rapilhão Mano, eu tava no terceiro com o patente Eu bati secão agora, velho Péssimo terceiro Sepo de madeira no Gustavo, mano Ah, velho Ah, velho Ah, sai, cara Limitou ele e a Sepo de madeira É o Gustavo, mano É o Poxinha Ah, velho Ah, velho Sepo de madeira no Gustavo, mano Limitou Caralho Obrigado pelo vídeo, mano Caralho 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 Agora eu vou colocar a tela e eu vou te dar 50 Corre, corre Corre Apenas 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 Caralho 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 Mais uma Oxe, bubu Caralho 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 Bubu Caralho 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 Caramba, minha mão tá doendo. O problema é seu. Olha aí o carro. Olha aí o carro. Não interessa pra você, palhaço. Tá parado. Eu tô aqui querendo me virar, mano. Caraca, Rafael. Rafael Neto me virou, mano. Pô, vou virar ele. Só lamento, filho. Vou chorar. É, vira ele, velho. Deixa eu virar ele, velho. Eu tenho um doido no fundo. Tá doido, mas tá usando rápido que isso. Ninguém mandou se meter também. Falei que ia virar ele. Não tem mais que você entrou na frente pra defender... Não tem mais que isso. Não tem mais que isso. Tá doido, mano. Eu puder madeira. Eu puder madeira, né? Você puder madeira eu não gostava. Não. E me limitou. Sem virar, gente. Só no talento. Sem talento o quê? É virar mesmo pra virar. Ah, então eu vou botar um novo espaço aí você então. Pra jogar esse otário. Pra zoar então, vamo zoar então. Vira o mec. Vira o mec que eu tô só aqui em décimo primeiro lugar em casa dele. Nossa, Mike, você bate em mim, a culpa é minha. Bate em mais de equipe. Ah lá, velho, vocês tão batendo em mim, não eu não. Você me bateu, mec. Tá, agora você tá segurando o meu controle agora, né? É. Bata não, cara. Ah, velho. O Breno me rodou, mano. Eu? Ah, velho. 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 Sabe o que eu acho engraçado? Eles tão, eles tão preocupados em rodar o cara que tá em quinto. Em vez dele tentar ficar em primeiro. Tá entendendo? Mano. Eles tão rodando o cara que tá em quinto. Aí quem tá em primeiro vai continuar em primeiro, velho. Não adianta rodar, mano. O negócio é passar. Tá, tá? Que negócio de atacar a vivemanha. Eu gosto de vermo, é. Eu estou fazendo alguém de alvo. Eu entrei o buraco. Eu cheguei errado. Ou não? Eu fico muito bem. Eu gostei de jogar. Eu gosto de jogar, eu gostei de jogar. Eu gostei de jogar, velho. Eu quero ver ele lá dentro do mar. E aí eu gostei. Eu gostei, eu gostei. Você gosta? Eu gostei. Eu gostei de jogar. Caraca, a gente tá de controle na mão não, mano. Caraca, a gente tá de controle na mão. 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 Então virou briga, né? Virou briga, galera Virou disputa agora Eu e o Gustavo Virou disputa Eu e o Gustavo agora Sem maldade Sem maldade, então Vamos fazer as pazes, então Tá tranquilo? Vamos fazer as pazes Hã? Você me perdoa que eu rodei você? Tá de boa Tá de boa? Tá tranquilo, né? Posso confiar, né? Beleza Quero roubar a Adriana, que é de cabalo Nossa, velho Já baram um carro lá por céu Olha o que está A menina do parkour Mas tudo que tentou me rodar Tudo que tentou me rodar Eu te desejo de rodar Ah, né? Por favor Por favor Mas depois eu rolo Só que você está lá, né? Caramba, o cara passou Barra de mim Como assim, velho? Nossa, mano Como é que o cara conseguiu Passar barra do meu carro? Não entendi agora Foi eu, velho Hã? Foi eu que bateu debaixo do meu carro Como assim, mano? É porque ele tem todo, eu acho Olha ele Não te interessa pra você, palhaço Eu não tô falando contigo também, palhaço Tô falando com o outro cara O outro cara aqui O Gustavo se mete Caramba, velho Nossa, quem me estalha agora? Tu viu, menino do parkour? Mentira, mentira, mentira Tudo mentira Tudo mentira Mentira, mentira Tu viu, menino do parkour? Ah lá, falou que não, viu? Então é mentira Então é mentira Ele não ouviu Ele não ouviu Ele não ouviu E aí, né? Vai aqui Ahn Ahn Dado, Toquinha, velho Não, não bora lá, Mati, que já tá pesado aqui. Deu, 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 deu o toquinho da generosa que ele ficou lá na parede. Ai, eu queria estar perto do toquinho, tá? Hummm, eu queria estar perto do toquinho. Danada. Danada. Hummm, nossa vida, que violência. Chama de lacatixa. Vai jogar na parede jogando de lacatixa. Tô falando, velho. Tá cobrando muito quadratinhos. Caramba, velho. Ainda bem, certo. A gente pode ir aqui, pronto. Caramba, duro. Caramba, Victor. No bravo. Não, velho. A criança tá aí primeiro. Acho que vai estar a primeira corrida que ele vai ganhar. Tá ganhando nada, velho. Vai ganhar uma experiência pra próxima. Vai ganhar uma experiência pra próxima. É. Vai ganhar uma X3. É. Meu, você vai chegar a parte mais legal, todo mundo se pode. É. 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 Olha o que está, velho. Que lindo. Mano, você não joga esses caras não, mano. É. Ah, toma a janela. É. Ai, o general. O general toma do salão. Que maluco. Roda, roda, Breno. Roda, Breno. Roda, vem. Ah, ai, aaaaaaah. O general ainda passou, velho. Caramba, velho. O dares violenta aqui... Agora a vena te dá, que louco maldito. Maldito Deixa eu fechar só o encontro aqui, vamos voltar lá pra seção pública, ele não fechou o encontro só Ai véi, minha mão tá doente O que que tá acontecendo com o Gustavo, você tá assim, ai véi, ai véi, que merda é essa aí mano? Minha mão tá doendo, véi Mas o que é isso? Não sei Tá ouvindo, né? Não, né? Tá ouvindo, 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 né? Final que eu rotei, vai, me manda você me rotear a hora que eu tava lá mano Tá ouvindo Tá ouvindo Tá ouvindo Tá ouvindo Tá ouvindo Mó que eu tava com o Fredambuando Tá ouvindo Aí depois me roteou Eu te Residential vou ler pessoal Eagle Joguei mesmo Tá tudo preto Agora vamos experimentar aqui Aham Vai ter uma preta pra vocês também Sim Tá tudo Aí tô aqui, gostou Afinal eu te rodei Vai que manda você me rodar a hora que eu tava lá Tava em segundo Aí você foi me rodar Aí soltei Agora o whatsapp Tá com essa parada aí Em seis segundos parece Seis minutos, não sei Acho que é em seis minutos Que você consegue apagar a mensagem Tá ligado Acho que é em seis minutos Você consegue apagar a mensagem agora Do whatsapp Pô Vitor é o maior pilantra Tô preto, mas o Google Mas com uma tela preta Eu tô trazendo aqui A tela tá travada Eu tô descarbada Acho que foi o mod Teste tipo assim como Ô Michael Teste clica na onde? Não sei Tava vendo essa parada aí Mas não sei como é que faz não Fala aí Fiz um teste aí Não funcionou Eu acho que você tem que atualizar o whatsapp Deu ruim na parada aí Deu Eu tô gravado aqui Finaliza a sessão e volta Tá com medo Eu acho que a gente tá entrando em alguma Se não entrar na sessão De convite Galerinha eu vou fechando o encontro por aqui Deu tela preta Tá carregando aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se não for inscrito no canal Se inscrevam Até o próximo vídeo Falou Bora vocês E já